Olá, galerinha do quarto ano e do quinto ano. Vamos para a quinta aula de robótica hoje com a tia Leia. Vamos falar um pouco sobre o algoritmo tão famoso que a gente usa tanto em matemática. Então, vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre o algoritmo. Quando a gente pensa em algoritmo, a gente pensa em números, mas algoritmo também é quando tem uma sequência lógica. Ou seja, os números têm uma sequência lógica de 0 a 9, temos 10 números. 0, 9, 0, 1, 2, 3, 4, até chegar ao 9. E com a organização desses números, com outras sequências, nós formamos todos os outros números. Então, aí se dá o nome de algoritmo. Temos um exemplo aqui. Algoritmo é o conjunto de sequência lógica que descreve como executar uma tarefa. Simples assim. Esse é o algoritmo. Algoritmo. Isso significa que até mesmo algo tão simples quanto uma receita ou uma lista de direções para a casa de um amigo pode ser entendida como algoritmo. Tudo que tem uma sequência lógica é um algoritmo. Vamos ver aqui o robôzinho. O balãozinho aqui que tem um robôzinho. Vou te dar um exemplo. Vamos pensar uma atividade comum do nosso dia a dia. Vamos pensar uma atividade que vocês fazem diariamente. Acordar e ir para a escola. Como vocês faziam antes da pandemia. Então, vocês tinham uma sequência. Acordar, escovar os dentes, fazer suas necessidades, tomar café, se arrumar. E depois a mãe ou o pai trazia na escola. Então, tem essa sequência de atividades. Que ele até coloca aqui. Você acorda, escova os dentes, toma café, coloca o uniforme e vai para a escola. Veja como ficaria no algoritmo, na organização aqui. Primeiro acordar, depois tomar café, depois escovar os dentes, colocar o uniforme e chegar na escola. Quanto mais detalhes, pensar melhor. O importante é que os passos estejam em uma sequência lógica, como eu falei para vocês. Ninguém tomar café antes de acordar, não é mesmo? Então, não tem nenhuma sequência. Você está dormindo ainda e está lá tomando café. Isso não existe. Vamos seguir ao próximo slide aí. Que agora vem a prática. Vamos praticar? Vocês estão vendo que sempre nessas aulas de robótica, vocês têm que usar a internet. Para isso, vocês têm que ter um tablet ou notebook ou computador de mesa para poder utilizar. Além do tablet, notebook ou computador de mesa, vocês têm que ter acesso à internet. Porque tem muitos jogos maravilhosos para vocês praticarem. Então, vamos praticar agora. Agora que vocês já sabem o que é um algoritmo, vamos praticar. Clique no botão ao lado, esse botãozinho aqui, ó, gente. Vocês terão que clicar e assistir o tutorial e começar a atividade do labirinto. Você terá que criar um algoritmo, ou seja, uma sequência de atividades para levar o Gruber, que é o nosso robozinho, até o seu livro sem esbarrar nos flocos de neve. E aí, vamos lá clicar para ver o que é que acontece. Estamos abrindo a página aí do Robomide. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Temos aqui, vamos lá, para começar. Olá, pessoas. O objetivo dessa atividade é conduzir o Gruber através do labirinto até o livro do developer 1. Para que seja possível almoçar o objetivo, utilizaremos as setas para conduzir o Gruber através do labirinto. Ao clicar nas setas, o Gruber irá se movimentar. Cuidado, se o Gruber bater nas paredes pretas do labirinto, você perde, e será necessário começar desde o início. Além disso, você deve ter percebido que tem alguns corpos de neve andando pelo labirinto. Se eles atingirem você, você perde 20 pontos. Se seus pontos chegarem a zero, você perde, e terá que começar novamente. Está vendo, gente, a explicação? Se você perder ou desejar começar novamente, basta apertar no botão vermelho onde diz Feio Iniciar. Pronto, agora você já sabe como realizar a atividade. Ao voltar na tela inicial, é só clicar no botão de Play e começar. Pronto, então temos aqui um tutorial de como é que vocês devem fazer para jogar. Não pode bater na lateral preta e não pode deixar os flocos de neve encostarem no robôzinho, porque aí dá Game Over, ou seja, acabou a partida, mas vocês podem reiniciar no botãozinho vermelho onde tem o nome, Reiniciar. Então, vocês viram o tutorial, vocês podem depois dessa aula já ir brincar, já ir levar o Gruber até o seu livro favorito, usando o algoritmo, organizando com a estratégia que você vai usar para o Gruber chegar até o livro que ele acha o mais bonito, o preferido dele. Depois que você fez, já brincou, né? Aí você agora vai brincar de algoritmo humano, brincando com o algoritmo. Ou seja, vamos ver o que é o algoritmo humano. Agora que você já sabe o que é um algoritmo, que tal brincar de algoritmo humano? Convide seus familiares e boa diversão. Aqui temos as regras para essa brincadeira. Escolha um participante para executar as ações, combine entre os outros participantes qual será a missão a ser cumprida. Mas atenção, quem for executar as ações não pode saber qual a missão. Então, a pessoa que estiver lá, que vai executar a missão, não pode saber o que é. Vocês vão dando dica, vai para a direita, vai para a esquerda, lembra daquela brincadeira, está quente, está frio, você esconde alguma coisa e vai dizendo para a pessoa, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda, está quente ou está frio quando a pessoa está distante do objeto. Vocês já brincaram nessa brincadeira? Então, é mais ou menos isso que é o algoritmo humano. Serão várias ações até que o participante escolhido possa cumprir sua missão. Cada participante terá à direita um comando, um passo para frente, um passo para trás, um giro para a direita, meia volta para a esquerda. E vocês podem criar a sequência que vocês acharem melhor para o participante cumprir a missão. Quando a missão for cumprida, todos serão vencedores. Ou seja, todo mundo participou. Pensamos bem a ganha, né? Todo mundo saiu ganhando. Então, eu espero que vocês se divirtam com esse algoritmo humano. E aqui, gente, acabou a nossa aula. Que eu acredito que vai ser muito divertida. Porque vocês só vão brincar. Vão levar o grupo até o seu livro favorito. Depois, vão brincar de algoritmo humano. Que tem uma pessoa que vai fazer as coisas que vocês vão pedindo até que a missão seja cumprida. E qual será a sua missão para essa pessoa. E depois, vocês podem ainda trocar. Quem cumpriu a missão da primeira vez, vai ser o participante de outra vez. Vai lá também fazer a sequência lógica para que o outro encontre. E assim, todo mundo pode brincar em casa. Outra coisa, eu quero que tire foto e mande lá no e-mail para que a gente veja se você se divertiu ou não. Mas eu acredito que todo mundo vai se divertir. Porque essa brincadeira é muito boa. Eu acho que até eu vou fazer em casa. Beijo, gente. Fique com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau.